O quinto grau, ele é comum, tanto a tonalidade maior quanto menor, né? É o que se chama de cadência autêntica, a cadência da dominante para a tônica. Portanto, se na parte A dessa música hipotética fosse uma cadência autêntica, dava tranquilamente para passar da parte A para a parte B, sem nenhuma ponte. Porque o quinto grau de dó maior é igual ao quinto grau de dó menor. Agora, o seguinte, ó, não é uma cadência autêntica, é uma cadência plagal, é subdominante para a tônica, é um fá maior a última nota da progressão harmônica, certo? Então, se chegar naquele ponto ali, tá terminando, né, a frase musical da parte A em dó maior, e o último acorde é um fá maior, e já entra direto no dó menor, vai ficar esquisito. Entende? Vai ficar esquisito. Por quê? Porque na tonalidade de dó maior, o quarto grau é maior, ou seja, o acorde de fá maior. Na tonalidade de dó menor, o quarto grau é menor, ou seja, o acorde de fá menor.